Novo Hyundai Creta 2022. Finalmente. Depois do início da produção, no dia 20 de agosto, a fábrica coreana lança oficialmente à imprensa a segunda geração do seu SUV. Mas, depois da vinheta. Aí está. Depois de algumas imagens flagradas e divulgadas na imprensa, o Creta é oficialmente lançado. E assim se confirma o que já se havia constatado. Nosso Creta terá as linhas polêmicas e controversas dos modelos vendidos na Ásia, com algumas diferenças específicas da nossa versão, como a grade. Mas mesmo com a atual geração sendo lançada pela marca, o atual Creta continuará sendo vendido em versão única com motor 1.6, ocupando o nicho de mercado abaixo, tática de convivência entre gerações diferentes já usada por outras marcas, inclusive pela própria Hyundai. O estilo rompe bruscamente com o modelo atual de linhas mais conservadoras e tradicionais, que fizeram o carro cair nas graças dos consumidores, sempre ficando entre os mais vendidos. O design mantém o formato SUV de linhas robustas e quadradas, mas com cantos suavizados e arredondados, com detalhes mais ousados e até extravagantes. A dianteira tem iluminação dividida em dois níveis, como vemos na Toro, por exemplo. Tem card aqui em cima da Toro 2022, já falamos sobre ela. Dá uma olhada lá se quiser. As luzes de urna são finas e estreitas e ficam acima do conjunto. As luzes principais ficam logo abaixo e são separadas pelo corte do capô, formando um conjunto que pode dividir opiniões, não? A graça tem um desenho que remete ao modelo atual, de formato trapezoidal e com a enorme borda cromada nas opções mais caras. A porção interna dessa grade é diferente para cada versão, tendo também acabamento cromado nas luxuosas. Abaixo dessa grade principal há também uma pequena entrada de ar retangular, dividida em três partes. O perfil se destaca pelos paralamas com ombros, bem destacados, contornados por um aplique em plástico preto. O desenho das portas se remete ao modelo atual, com sutis diferenças, mas o teto agora pode ser em preto, gerando o famoso teto flutuante. Se destaca também o arco em prata, que moldura o alto das portas e colunas traseiras, quando o teto não for preto. O rebaixo que havia nessas portas, que antes passavam sobre as maçanetas, agora passam por debaixo delas. E se ligam aos já citados ombros dos paralamas. Mais bonito e musculoso? Ou estranho? A traseira repete o design polêmico da dianteira e também tem sua iluminação dividida em duas partes. Um fino filete acima e a porção principal abaixo com o mesmo formato de trapézio. A tampa do porta-malas tem muitos vincos bastante pronunciados, formando conjunto com para-choques que tem um para-barros com acabamento simulando aço polido, laleado pelas luzes de ré. Rodas vão das 16 a 18 polegadas, dependendo da versão. O interior é todo novo, e contará nas versões luxuosas com um painel digital de 7 polegadas entre os mostradores analógicos e tela multimídia de 10. Alguns equipamentos se destacam como teto solar panorâmico, freio de estacionamento eletrônico e bancos com ventilação. Na eletrônica a bordo, muitos assistentes de direção como frenagem de emergência, assistente de permanência e faixa, câmeras de monitoramento, entre outros. Claro que muito disso será pago à parte, como mimos opcionais. A motorização terá 1.0 flex de 120 cv, motor que já é usado no HB20, e que faz de 0 a 100 em 11,5 segundos e atinge a máxima de 180 km por hora. Além do 2.0, que vai ser usado na versão mais luxuosa, também flex, de 167 cv, que o atual Creta já usa, que faz o SUV ir de 0 a 100 em pouco mais de 9 segundos, e atinge a máxima de 190 km por hora. O câmbio será sempre automático de 6 marchas. A montagem do novo modelo começou agora, na terceira semana de agosto, mas as vendas só terão início lá pelo final de 2021, para a formação de bom estoque antes das chegadas concessionárias. Serão 4 versões de acabamento, Comfort, Limited, Platinum e Ultimate, que é a top de linha. Com a manutenção do modelo atual na versão Action, que custará cerca de R$ 96 mil, o Creta 2022 será preços ligeiramente acima dessa versão, começando em cerca de R$ 107 mil até os R$ 147 mil da versão topo de linha. Apesar do estilo controverso, o carro evoluiu bem, sem dúvida, mas a concorrência nesse segmento é feroz. Temos T-Cross, Renegade, Tracker... Batalha difícil e que o SUV da Hyundai sempre se deu bem. Que comecem os jogos. O que você achou do novo Creta? Moderno e ousado? Ou só esquisito e extravagante mesmo? Comente aí embaixo. Se quiser, colabore com o nosso canal, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveite 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 e Legendas por Quintena Coelho